Olá, queridos! Espero encontrá-los em paz e luz. Eu preparei esse vídeo para contar para você os 10 principais motivos para você se conectar, para você investir no processo de coaching, nesse método maravilhoso. Antes de fazer o investimento, é natural você querer saber quais são os benefícios antes de fazer essa aquisição. E se tratando de coaching, as vantagens de investir nesse processo são muitas e muitas, principalmente porque impacta em todas as áreas da nossa vida. O primeiro motivo é o autoconhecimento. O autoconhecimento é a base do desenvolvimento. E é por isso que é um elemento tão importante dentro do nosso método, do método de coaching. Uma pessoa que se conhece verdadeiramente consegue identificar questões que podem estar prejudicando o seu desenvolvimento. E assim, o coach resolve esse problema. e alcançar o seu potencial máximo para conduzir o cliente, que é o coachee, nessa jornada. O coach trabalha com perguntas poderosas que levam o seu cliente a encontrar as próprias respostas dentro de si mesmo. O segundo motivo é o melhor gerenciamento do tempo. Como o coach é voltado para o desenvolvimento e alcance de objetivos, a organização é um aspecto bastante importante na metodologia. E ao passar pelo processo, o cliente, o coachee, ele aprende a gerenciar o próprio tempo com muito mais inteligência, dando devido valor às horas e evitando desperdiçar com atividades que não agregam na sua vida. Isso traz efeitos positivos para a carreira, para os relacionamentos e tudo isso contribui para a satisfação geral de cada um de nós. O terceiro motivo para você investir no coach é a definição de prioridades. Um aspecto significativo do processo de coaching é que tanto engloba o gerenciamento de tempo quanto o autoconhecimento e diz respeito à definição de prioridades. Ter clareza a respeito do que é ou não é importante para cada um de nós é libertador, pois permite que você fale sim ou não para as situações sem medo ou peso na consciência. O quarto motivo é que o coachee te dá muito mais produtividade. Por quê? Quando o tempo é gerenciado de forma correta, contemplando as tarefas a serem cumpridas e períodos de descanso, o resultado só pode ser um, máxima produtividade. E uma pessoa que tem consciência a respeito de quais são seus objetivos e mantém a sua rotina organizada, consegue ser muito mais produtivo do que aquelas pessoas que só apagam incêndio quando os incêndios surgem. O quinto motivo é a identificação de crenças, crenças limitantes que estejam impedindo o nosso crescimento. Ao chegar no mundo, uma pessoa é como um HD novo, sem nenhuma informação. Então, conforme ela vai crescendo e vai vivenciando experiências, dados são armazenados nesse HD, passando a ter um papel decisivo nas nossas escolhas. E ao longo do caminho, pode ocorrer que crenças limitantes são formadas, como, por exemplo, que apenas aqueles que nascem em famílias ricas podem ser prósperas. Meu Deus do céu! No processo de coaching, é possível identificar essas ideias e dar a elas um novo significado. O sexto motivo é o desenvolvimento e o aprimoramento de habilidades. Queridos, uma pessoa que está no ponto A e que deseja chegar no ponto B precisa se preparar para alcançar esse objetivo. E se a sua intenção, por exemplo, é ser promovida, você vai precisar desenvolver e aprimorar uma série de habilidades para se preparar para isso, o que, aliás, é muito positivo. Quanto mais cada um de nós nos colocamos numa posição de melhoria contínua, mais motivados estamos para evoluir. Mais e mais e mais. Sétimo motivo para você se conectar com a metodologia do coaching. Olha isso! Criação de um planejamento eficaz. Ter um planejamento eficaz é indispensável para alcançar um objetivo em um período de tempo pré-estabelecido e fazendo um bom uso dos recursos que se têm disponíveis. E essa é uma das bases do coaching. Assim, ao passar pelo processo, o cliente, o coachee, aprenderá mais e mais a se planejar. Porque aí ele vai conseguir traçar metas possíveis de serem alcançadas e que motivem eles a continuar caminhando o caminho até chegar no destino desejado e cada vez mais rápido. Oitavo motivo. Fortalecimento da autoestima e da autoconfiança. No decorrer de todo o processo, o coachee vai realizando as tarefas determinadas em conjuntos entre o coach e o coachee. E assim, ele consegue ver claramente e vivenciar esse progresso. O que ajuda a mudar a visão que nós temos sobre nós mesmos. Tornando o coachee mais confiante e fortalecendo a sua autoestima. Isso é essencial para o desenvolvimento, meu querido. Pois apenas quando nós acreditamos em nós mesmos é que nós nos sentimos motivados a agir. e tudo isso para ter um impulso em direção aos nossos objetivos. Nono, mais qualidade de vida. Toda essa transformação no modo de que se enxergar e de agir o mundo e a vida vai promover uma poderosa transformação na vida de todas as pessoas que passam pelo processo de coaching. O fato de aprender a gerenciar o próprio tempo de uma maneira consciente, sabendo quais as nossas prioridades, vai dar essa liberdade de escolha para a gente e, consequentemente, mais bem-estar, mais qualidade de vida. Gente, com organização, é possível se dedicar ao trabalho e buscar objetivos sem se comprometer o autocuidado e os momentos de lazer. E, finalmente, eu quero compartilhar com vocês o décimo motivo do poder de você se conectar, de você investir no método do processo de coaching. Descobrir novas possibilidades. Um benefício super poderoso que o coaching proporciona é a possibilidade de você expandir os horizontes e enxergar além. Através do autoconhecimento, a gente passa a ver o mundo de uma forma muito mais abrangente e nós conseguimos identificar qualidades que possuímos que nem, ao menos, sabíamos que tínhamos. Com isso, um novo leque de opções pode se abrir na nossa carreira, no nosso lazer, nos nossos relacionamentos e na vida em sociedade. Assim, nós vamos ampliar as nossas perspectivas de felicidade. Meu Deus do céu! Como é maravilhoso se conectar, conhecer, aprender, vivenciar o processo de coaching. Eu sou o coaching como missão de vida, como filosofia de vida, porque eu acredito verdadeiramente que o ser humano pode ser elevado para o próximo nível através do conhecimento e dessa metodologia incrível! Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí, dá um like, deixa teu comentário e mais do que isso, faça sua inscrição no meu canal do YouTube ativando o sininho. Sabe por quê? Porque você vai ficar sabendo todas as publicações que eu vou fazer. Ah, e se fizer sentido para você, vamos compartilhar com seus amigos e com as pessoas que você ama esse vídeo maravilhoso dos 10 motivos que o coach vai ajudar você a ser uma pessoa infinitamente melhor. Gratidão, gratidão! Até o próximo vídeo! Bye! Assina o canal aí, hein? José Roberto Marques e ativa o sininho. Bye! E aí E aí E aí E aí E aí